Oi pessoal, eu vim fazer um vídeo hoje sobre orquídeas no tronco Qual o jeito ideal de manter essas orquídeas no tronco? Ó, regas no caso, tem que ser umas regas bem mais frequentes Por que? Porque a sua orquídea não está segurando a umidade Então você tem que molhar mais ela para manter ela hidratada no caso No caso de um vaso por exemplo, igual o pet com reservatório Aqui tem água e o substrato continua meio úmido, sabe? Não fica tão seco Então a orquídea vai para frente E olha que broto bonito E não precisa de tanta água Esse aqui é meu adubo orgânico, como eu já falei para vocês Casquinho de ovo, esterco de vaca Então não precisa molhar tanto porque ainda fica úmido o substrato lá embaixo E quando você molha demais acaba apodrecendo as raízes No caso dos tronquinhos, as raízes não apodrecem por esse motivo Porque a água desce pela raiz, molha e seca depois Então não tem esse problema, você pode molhar bem mais No meu caso eu estou molhando duas a três vezes por dia Aí você fala, eita, para que tudo isso? Gasta muita água Gente, olha, é que não vai dar para me molhar agora Mas eu só faço uma chuveirada assim Tipo, em pouco tempo eu já molhei meus tronquinhos Então não é uma coisa que vai gastar muita água Aí você fala, por que você está molhando tanto essa orquidária assim? Para que tudo isso? Porque eu estou replantando a maioria das minhas orquídeas nos tronquinhos Né, pessoal? Como eu já mostrei para vocês Aqui é uma camiseta velha que eu ainda estou cortando Aqui, olha, é isso aqui, está vendo? Então, como eu estou replantando Estas raízes, elas não podem ficar secas Elas têm que ficar meio hidratadas Então eu tenho que molhar mais Até essas raízes brotarem aqui Sair novas raízes E a planta sobreviver de boa, entendeu? Então por isso eu estou molhando bastante as minhas orquídeas Quando minhas orquídeas já estiverem bem enraizadas Igual no caso dessa daqui, olha Está vendo? Já enraizou Não está aquela coisa, mas a planta já enraizou Já é mais difícil de morrer Igual isso aqui no caso Eu já posso molhar uma vez por dia, assim, sabe? Por que? Já enraizou Tipo assim, a minha molhada a mais que eu estava dando Já surtiu o efeito Entendeu? Não secou as raízes Elas brotou e raizou tudo Então, isso que tem que acontecer com a sua planta É... Igual, é... Para mim molhar minhas orquídeas Como eu disse, eu dou uma chuveirada As minhas orquídeas antigas Estão super felizes com essa rega a mais que eu estou dando nelas Tipo isso aqui, por exemplo, olha Está vendo? Está brotando de novo Eu estou esperando a floração ali Não sei se vai ocorrer ou não Ó, orquídea antiga aqui, ó A coxoneira judiou muito dela Ela, tipo assim, já tinha uns por um ano e pouco que não dava flor Aí ela deu flor esse tempo atrás, ó Está vendo? Deu flor aqui Eu acho que deu na outra haste também Aí... Mas estava normal Não está sem aquela braço temp Aí, ó Olha que broto bonito Olha esse outro aqui Por que? Ó, você vê que o tronco ainda está úmido Os musiquinhos verdes, está vendo? Aí eu te falo, está vendo? Isso aqui é excesso de água Como é... O tronco... A raiz não acumula água A raiz não apodrece E a sua orquídea vai ficar mais bonita Isso aqui no tempo seco, né? No caso Porque às vezes os grandes orquídeos Vêm aquelas orquídeas bonitas Aí aquela orquídea bonita Fica horrível na sua casa Por causa disso aí Lá ela é úmido Normalmente é serra, entendeu? Então é um lugar muito bonito Que... E o úmido que as orquídeas vai pra frente Aí chega em sua casa Num lugar seco Elas não vai pra frente Ó, isso aqui também, ó Eu replantei recentemente Eu estava soltando um monte de raiz, ó Por quê? Por causa da umidade, pessoal Se eu acabei de replantar minha planta Ela não tem nem raiz grudada na madeira Então eu preciso molhar mais ela Isso é uma questão de lógica, no caso Qualquer um já percebe isso aí Né? Agora depois que ela já está enraizada assim Aí é de boa É... O que mais? Ó, tá vendo? Isso aqui eu comprei no orquídeo de castelato Olha como está bonita as raízes, ó Isso aqui eu plantei Acho que tem uma semana só, entendeu? Por que eu plantei? Por causa que estava soltando raízes novas, ó E aqui onde tirou, ó Tá vendo? Ó As raízes brotando Isso é bom? Isso é ótimo? Então basicamente é isso Pra quem não conhece, pessoal Isso aqui é uma Aspasia lunata É uma planta muito interessante É... Eu gosto bastante dela É... É uma planta que entolceira rápido Não tão rápido, né? Mas... Não é tipo um ano ela já está virando uma tolceira Mas em dois, três anos ela vai virando uma tolceira Isso aqui já deve estar uns dois anos comigo já Já tem vários bulbos que nasceram Ela sempre brota e sempre flora É... É uma espécie, né? No caso é bem interessante Ela vai dar outra flor aqui Tá vendo? E vai indo pra frente Então é a primeira floração dela Agora depois que eu cortei o tronco Como é uma espécie Eu acho que ela deve flore uma ou duas vezes no ano só Não flore mais do que isso Porque normalmente a espécie é mais difícil, né? Elas pegar e... E flore várias vezes no ano Como os híbridos, no caso Então... Bem interessante, né? A Aspasia lunata Gosto bastante dessa plantinha Porque... É diferenciada, né? É uma planta fácil você conseguir Não é uma planta tão difícil Fala assim Ai, é difícil conseguir Muitos orquidófos profissionais tem Porque ela acaba entolceirando e... E é uma planta fácil de cultivo Então, é... Se você tem uma orquidiana plantada no tronco, pessoal O tipo... O segredo é rega Como todo mundo já sabe Não rega, tipo assim Naqueles horários impróprios, sabe? Você... Rega nos horários certos Tipo de tarde, de manhã, sabe? Tardezinha quando o sol já se foi Então... É o horário que você rega a sua orquídea Não vai querer dar uma de doido E pegar e molhar, tipo assim Uma hora, duas horas da tarde Não faça isso Só se estiver nublado Aí você faz Mas se não tiver Se tiver um solzão de rachar Não faça isso Deixa a sua orquídea lá quietinha Ela vai conseguir esperar até o final da tarde Então é os melhores horários Então, como eu disse Eu estou molhando três vezes por dia Ou duas Quando está muito sol Então hoje, por exemplo Eu acho que eu vou molhar duas vezes só Já molhei de manhã E quando eu chegar do serviço Eu vou molhar de novo Então... É... É o cuidado para você Ter orquídeas bonitas É... No tronquinho Eu peguei E não adubei Já tem umas duas semanas Como eu acho que eu já disse isso Mas vou repetir É... Então minhas orquídeas Eu não apliquei em raizador, pessoal É... É isso aqui É tudo É... As orquídeas mesmo Que está fazendo Entendeu? Não é assim Ah, eu apliquei em raizador Olha que raiz bonita Não, não apliquei Porque esses em raizador aí Não... Não vira muita coisa, não Então... Se eu deixar minhas orquídeas hidratadas Elas vão em raizar E vai para frente Como muitas aqui Já estão indo, no caso Como essa Eu acabei de replantar E ela já soltou raízes novas Então, umidade é muito importante Se o seu orquídeo é no concreto, pessoal Mais umidade ainda Por quê? Porque o concreto ele esquenta, sabe? O meu como é terra Tá vendo? O meu é terra Tem umas coisas jogadas no chão Mas esse é o meu orquídeo Que é terra Como eu estou replantando Vai ficando... Às vezes vai ficando assim Os... Os pets com reservatório antigo No chão com substrato Minha camiseta de cortar Também está no chão Eu sento ali Num banquinho improvisado E começo a fazer As minhas manobras aqui Então... Basicamente é isso Tronco você pega E molha bastante A não ser quando Aqueles dias muito úmidos Sabe? Aí você não precisa molhar Isso é uma questão De lógica, né? Mas nesses dias quentes aqui, ó Agora tá brotando Essa orquídea aqui Isso aqui diz que Ela pequena Ela já flora Por quê? É uma mistura de sopronites Com... Com charbúquia Crispa, se eu não me engano Então, como a sopronite é minúscula Então vai dar uma planta pequena Que vai flore logo É... Eu vou mostrar pra vocês E eu acabei esquecendo Ó, isso aqui, pessoal Diz que é uma gutata alba Agora eu acho que eu tenho Seis gutatas Pelo menos Sete Que no caso É oito É sete ou é oito Com essa daqui Essa daqui é alba Eu também tenho outra alba Mas não sei Às vezes dá uma mudança De planta pra planta, né? Se for... Se não for clone Às vezes uma dá uma alba diferente da outra Formato, cor, tudo Né? É igual o irmão O irmão nunca é igual o outro Só se for gêmeos idênticos, né? Mas tirando isso aí Cada um tem suas características Então isso aqui é a mesma coisa Então... Eu tinha até esquecido que eu tinha ela Aí eu pesquisando aqui Dando moeda Eu encontrei Que eu comprei minha gutata alba Então... Basicamente é isso Você tem orquidade nos tronquinhos Faça isso É muito bom Não esquecendo de adubação, sabe? E rega É os fatores principais E claro Luminosidade Tipo... É o comum de todas as orquídeas, né? Que luminosidade As orquídeas precisam de luminosidade Pra florescer Pra brotar, pra tudo Então... No tronquinho é isso Você vai pegar e vai molhar mais Ainda mais se você replantar recentemente Como eu, no caso Beleza, pessoal? E é isso Então... Esse é o meu... Meio de cultivo aqui Ah, é... Me falaram também Que minha orquídea tava muito junto É... Antigamente, pessoal Ela tava muito mais junta É que isso aqui é uma tolceira Mas você vê que ela tá meio longe da outra Tá vendo? Como... É... Eu arrumei os varalzinhos, ó E tava diferente antes Aí eu peguei e arrumei, ó Não dá pra me andar dentro agora, né? Mas... Tá dando trabalho pra me andar Mas as orquídeas estão bem melhores Tá uma mais espaçada da outra Tá vendo? É que isso aqui eu coloquei Mas eu tenho que tirar Tenho que separar as duas E colocar Arrumar um lugarzinho pra elas Mas tá bem melhor, ó Tá vendo? Ó, elas tem mais espaço agora Tá vendo? Fiz os varalzinhos Ficou bem melhor E é isso, pessoal Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal Ah, eu vim mostrar pra vocês também Que eu acabei esquecendo Cadê? Aqui, ó Olha Esse aqui é o meu Oncidium Pumilum Ó, deu três artes Esse aqui Deu mais três ali O cheiro dele é Um cheiro surpreendente É muito... É tipo... Muito, muito gostoso Adocicado E muito bom É... É uma planta de fácil cultivo E de fácil conseguir também Às vezes na madeira Nos troncos da cidade De matas Às vezes você acha bem Essa planta Gosto bastante dela Essa aqui eu trouxe de São Paulo Ela sofreu um pouco Mas depois ela foi pra frente E é isso Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal E até a próxima E até a próxima